Fala galera do IDN, sei como é que vocês estão aí comigo, tá tudo bem? Fala galera aqui do fundão da câmera aqui também, tá tudo bem, vira a câmera, vira, é nóis. Hoje a gente vai aprender uma coreografia muito massa do MC, o que Riquelmo? Ih, o Riquelmo não sabe quem é o MC não, é o MCWS, o poder da tua bunda Riquelmo. Pesada essa frase Riquelmo. Seguinte ó, antes de aprender a coreografia aqui, a gente vai fazer o que? Se inscreve no canal, ative-se aqui, maroto das notificações para receber todas as novidades aqui do Riquelmo. Acesse o primeiro link na descrição, camisas como essa, shorts como esse, hein? Meteu o estilo? Lá na Indestory tem, você vai encontrar as melhores peças lá. E você aproveita já para ter um descontarço, usa o cupom Marcel10, o cupom mais estourado desse Brasil. Bora, família! Chica-ra-ra-cha-ra-cha-ra-cha. Esse solinho vai entrar na tua mente, mexe com o corpo e com tua estrutura, você se balança, tua bunda não segura. Ah, a gente vai fazer o seguinte ó, primeiro passo da coreografia, a gente vai bate e passa. O que passa, as mãos abertas, no que bate, mão fechada, tá bom? Sete, oito, bate, passa. E daqui a gente vai, abre, abre e junta aqui, ui, tá certo? De novo, bate, passa, abre, ui. Nesse ui, a gente vai vir aqui pro nosso lado direito, faz a flautinha, ui. E pro outro lado, mesma coisa, mais uma vez, até a flautinha de novo. Bate, passa, abre, ui. Passa do lado e agora, cabeça, tic-tac. Cabeça, passeio. Vamos de novo, essa parte, adicionando a cabeça agora, bora. Sete, oito, bate, passa, abre, ui. Lado pro outro, bateu, passou. Massa, né? Agora aqui, ó, vem no ombrinho duas vezes pro nosso lado direito. A gente vai em cima e embaixo. Mais uma vez, em cima e embaixo. Fica de ladinho aqui, ó, e fecha, abre, fecha. De novo? Em cima e embaixo. Fecha, abre, fecha. Daqui a gente vem, ó, joelho, joelho, joelho e sobe. Um, dois, três. Outra perna. Joelho, joelho, joelho. Sobe lá agora, ó. Um, dois, três. Quando volta, a gente já virou completo, ó. Pé direito lá. E quando volta... Mais uma vez, ó. Do comecinho até essa parte. Vamos lá. Sete, oito. Passa, abre. Ui! Lado, outro. Bateu. Passei. Ombro embaixo. Um, dois, três. Lado, lado, lado. E sobe, ó. Um, dois, três. De novo. Lado, lado, lado. Subiu. Um, dois, vira. Massa. Bora colocar na música esse pedaço para a gente fazer na letra. É o W. É o W. É, é, é. Bora aqui, ó. Foi. Especialmente para menino inocente Esse solinho vai entrar na tua mente Ombro. Mexe com o corpo. Por lá. Enquanto estrutura Você se balança, tua bunda não segura Você se balança, tua bunda não segura Você se balança, tua bunda não segura Passa o poder da tua bunda Pronto. Agora vamos passar para a próxima sequência Já é um pré-refrão, barra-refrão Barra-pré-refrão Entendeu? É isso aqui, ó Pré-refrão, barra-refrão, barra-pós-refrão Show Bora lá Ele vai falar Joga o poder da tua bunda E a gente vai Joga o poder da tua bunda Tá? Joga o poder da tua bunda Aí ele vai falar Joga bunda, bunda, bunda Joga bunda, bunda, bunda E a gente vem, ó Quatro movimentos, tá? Eita, esquerda Eita, esquerda Um, dois Joga o poder da tua bunda Joga a bunda, bunda, bunda Joga a bunda, bunda, bunda Show A gente faz o bóssico assim E vai para trás, ó Para trás, para trás Para trás Seis vezes, tá bom? De novo, ó Joga a bunda Quatro, três, dois, um Seis, cinco, quatro Três, dois, um Aí a gente corre para frente, ó Correu, correu Uh! Dá um sarradão bem alto Certo? São dois passos Um, dois Yeah! Tá? Pode fazer de novo Tá vendo aí? É isso aí Bora lá Onde eu estava Tá, sarrou, né? Uh! Aí a gente vai Em cima Em baixo Em cima Em baixo Só para a direita Que tem braço Para a esquerda Não tem braço, tá? Eita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Tá certo? E daqui a gente vai Virar de ladinho Bota a mão aqui, ó Dá só uma tremedinha Na hora que Fazer a batedeira na música Parararararara Aí a gente levanta a mão E bate Na palma E bate Palma Vai girando 360 graus Parou de frente Vai para o outro lado Entendeu? E daqui a gente acaba Tá certo? Agora, Riquelme Solta essa parte Para a gente aprender Depois, em seguida A gente faz uma completinha Para vocês Tá certo? Tua bunda não segura Você se balança Tua bunda não segura Pou pra trás agora Joga bunda 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 Ui Antes de lá Pra trás Joga a bunda, bunda, bunda Mostra o poder da tua bunda Joga a bunda, bunda, bunda Joga a bunda, bunda, bunda Joga a bunda, bunda, bunda Quebra! Presta assim Vamos lá Especialmente Ok, prontinho Já sabemos todas as sequências da música O que a gente faz agora, Riquel? Agora é uma completinha no gás pra vocês Se liga aí, ó Se você não aprendeu alguma parte Tem dúvida de algum pedacinho da música Vai roquei, Riquel? Vai voltar o vídeo pra aquela parte que você não entendeu Pra que, Riquel? Pra pegar, né? Assistir de novo já vai, né, Riquel? Agora bora Ah, meu Deus Bora lá Uma completinha pra vocês Num gás É o W É, é, é Vamos lá Agora Especialmente para menino inocente Esse solinho vai entrar na tua mente Mexe com o corpo Enquanto estrutura Você se balança Tua bunda não segura Você se balança Tua bunda não segura Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Sua bunda Quebra Quebra Tua bunda não segura Você se balança Tua bunda não segura Vira Vem Joga a bunda, bunda, bunda Joga a bunda, bunda, bunda Vem, vem, vem Vem, vem, vem Faz uma Bateu, bateu, bateu Vem comigo Gosto do poder da tua bunda Joga bunda 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 Joga bunda 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 Joga bunda 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 Gosto do poder da tua bunda Isso mãe, que delícia É, é, é Essa é a pegada mais gostosa do interior Vai bota! Suraja baby Toma onda dos paredons brother Esse é o som quando eu conto uma piada Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Enviar esse vídeo pro seu amigo e seu amigo que gosta de dançar Quer dançar fazendo pro corpo e pra? Pra mente! É isso aí, dançar fazendo pro corpo e pra mente Dance todos os dias ou dance everyday Valeu galera, até a próxima e lembre-se Se algum dia Alguém lhe entregar um óculos Sem lente, cuidado É arrumação Esse solinho vai entrar na tua mente Mexe com o corpo E com tua estrutura Você se balança Tua puta não segura